A Tigre conseguiu, muito antes da minha chegada, uma coisa que não se conseguiu em nenhum outro lugar do mundo, aqui no Brasil, que foi fazer com que o produto que fica dentro da parede, que ninguém vê, tivesse marca, que o consumidor conhecesse pelo nome, isso há muito tempo atrás. Por que isso é importante? Obviamente, por muito tempo, esse produto é comprado pelo instalador, pelo pedreiro, etc. Mas, o consumidor final, especialmente pelo fato de tubos e conexões não serem uma parte importante do custo total, começa a pedir esses produtos pelo nome. Quando ele vai na loja, ele mesmo, para fazer a compra, ele pede o produto. A Talent é uma agência muito propositiva, então a gente tem sempre discussões muito interessantes. A Turma é muito boa, o Bronstac, o Liv, enfim, o Cracks, que a gente está muito satisfeito com eles. E também, eu acho que essa questão do humor, primeiro, é uma marca registrada da tigre há muito tempo, e faz com que um tema meio árido, como é um tema de material de compra e de construção, pode ser tratado também com leveza, como a Talente demonstra a cada ano. De uma maneira que as pessoas, onde haja uma... A Talente tem a capacidade de fazer isso se relacionar com o cotidiano das pessoas. Com cenas do dia a dia, que as pessoas... Puxa, eu me identifico com essa cena, né? Então, eu acho que isso faz com que as peças sejam... Ganhem em memorabilidade. Que, afinal, é o fator que faz com que... É aquela chave que vira, né? Porque o humor só, ele é condição necessária, mas não o suficiente. As coisas passam, tem muita peça de humor que no dia seguinte, no mês seguinte, você esqueceu. A gente tem uma parceria muito, muito próxima. Ela, de fato, entende o contexto e procura entender, digamos assim. Acho que esse território é um território que a gente domina bem. O que a gente está começando a explorar agora é o território de construindo um mundo melhor. E não é uma coisa ou a outra, né? Na verdade, é uma coisa e a outra. Então, tem uma questão maior, né? Que é um tema que a gente está começando a trabalhar, que é essa questão de como de construir um mundo melhor. Que vai acompanhar a questão do humor que sempre foi a nossa maior carreira registrada. No Brasil, com otimismo moderado, né? Acredito que 2017 será a melhor do que foram 15 e 16. Pelo que está se desenhando, né? Controle de gastos, redução de inflação, consequente redução de taxa de juros. Os indicadores apontam nessa direção. E, evidentemente, interesse do governo, pelo menos expresso, no investimento, na infraestrutura, esse é o elemento básico. Acredito que isso ajude bastante o central de construção civil. que foi o mais afetado pela crise. E fora do Brasil, na maioria dos países, a gente vai muito bem. A Chile vai bem, o Peru vai bem, o Equador vai muito bem, o Paraguai vai muito bem, os Estados Unidos vindo muito bem. A Argentina, ainda com problemas no curto prazo, mas, assim, de maneira geral, indo bem. E é que o otimismo moderado é para frente. A gente acredita que isso é o melhor. Todo mundo vai estar aqui. Obrigado. Obrigado.